Mas é suave. Você tava falando que você foi pro lado empresarial, mano. Quero entender essa parada aí, tá ligado? Mítico é dos business. É, o mítico é business, tá ligado? Eu acompanho o mítico já há uns dias, hein, mítico? Sério, mano? Mano, eu te perguntei ali se você não tinha o carro. É que não era seu, mas você tava no meio ali, no bololô. É, então, isso é muito antigo, né, mano? Que da hora, porra, saber esses bagulhos. E o Igão também, porque o Igão também não era você, era ele. Mas é isso. Mas é antigo, né? É, mas vem uns vídeos, às vezes, acha uns vídeos meus no YouTube que ela fala Pô, Fih, você fez isso mesmo? Pra quê? A fala, ó, vê direito se era eu. Tem uma época que no YouTube a gente gravava essas tags, a gente só ficava apanhando e fazendo merda. É uma bobagem. Nossa, eu ouvi o bonito como? Paz, tentando. Nossa, mano. Aonde? No YouTube, né? Ah, tá, teve uma fase que foi. Eu era o rolezeiro do YouTube. Mítico era a revoada, filho. Era. Ô, viado, você fez drenagem na cara uma época? Drenagem? É, que você queria diminuir o rosto. Fui. Não é bichectomia que você fez? Não, mano, olha que ridículo. Isso aqui é ridículo, eu vou contar, eu vou contar. Se liga. Eu tenho essa cara inchada, tá ligado? E aí, mano, minha cara é de budogue do caralho, rapaziada. Aí, eu fui na dentista, ela falou assim, mano, faz a bichectomia e vai diminuir sua cara. Pode crer. Eu fiz e não diminuiu. E aí, passou um ano, eu fui fazer de novo. Porque eu falei, mano, não é possível que a minha cara é tão inchada assim. Abriu de novo e falou, não, mano, é o formato da sua lata, que é assim mesmo. Você vai ter cara de panela pra sempre, filho. É isso. Duas vezes tentei fazer lipospiração na cara. É, então eu lembro disso aí, eu pensei que era uma agulhada na cara assim, ó, que tava tentando tirar. Não, foi pra tentar tirar. Eu acho que eu sei que você tá falando que foi uma vez que eu tomei remédio, eu fiquei todo empolado. É, viado. Quase morri, porra. Mas você era alergia, não era? É, eu tomei o remédio pra recuperar da cirurgia que não servia pra porra nenhuma e quase morri. Nossa, viado. Eu sou todo alérgico também, você não tem umas alergias fodidas assim, não? Mano, graças a Deus, eu nunca fiquei mal de alergia, tá ligado? Sou alérgico tipo pet, gato? Nossa. É mesmo? Fico, tipo, pequeno naquela foto ali. Equipocado. Meu olho incha, todo empolado assim, ó. Uma vez que eu vim na casa do Marco, olha lá. É isso aí que eu fiquei assim. Viado. Da idade da esposa que tá porra. Não parece que tomou um salve? Eu tomei um salve aí, velho. Tomou um salve. Quebraram um cone na sua cara. Malandro, velho. Caralho, eu leiro muito disso, velho. Meu Deus, velho. E eu lembro que esse vídeo era eu na capa e ficou tipo em segundo na alta do YouTube. Óbvio, mano. Tomou um monte de picada de abelha na cara. Falei, quase morri. Eu era o título. Eu era o segundo na alta no YouTube. Caralho, olha como eu era sem filtro antes, o YouTube. É, né? O título. Quase morri. Eu morrendo na capa e bombava hoje em dia. É só título assim, né? É, mano. Não. Chutando. Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia não pode mais. Como que é o nome dessa fita aí, meu irmão? Censura. Que você não pode... É, eu sei que tem o nome. O quê? Clickbait? Clickbait. Clickbait. Tá antenado, né? Tá vendo? Caralho.